oi gente tudo bem com vocês? tem visita aqui em casa na minha avó e meu filho hoje eu vou mostrar todos os acessórios da minha veribone que tá muito curioso faz um tempão que eu não fiz vídeo pro meu canal então vamos lá primeiramente a caixa é essa daqui que minha irmã fez pro dia das mães aí minha mãe pegou que vinha chocolate aí minha mãe pegou o chocolate daqui de dentro e eu fiquei com a caixa e tem papel aqui ó que fez o negócio aprendi com fita assim muito legal pronto gente eu que coloquei esses negócios nesse pente mas não veio assim tá bom? não 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 foi assim não era assim na verdade não era assim eu colei esses adesivos e gente eu faço adesivo de unha pra vocês quiserem que eu consiga adesivo de unha eu faço só que quem fez foi minha mãe não na verdade deixa eu ver esse daqui foi eu esse aqui foi minha mãe ui esse lá daqui foi eu que fiz esse eu fiz esse eu fiz e esse eu fiz esse aqui é minha mãe esse mais bonitinho foi minha mãe que fez esse daqui mesmo tudo foi minha mãe não foi de nada aqui foi de um papel e eu fiz esse aqui gente o que aconteceu? misericórdia olha só esse é um lacinho que não é o tradicional dela mas é bonitinho e eu gosto bastante dele e o lacinho original dela tá em conserto minha mãe vai consertar eu achei olha o que eu achei olha o que eu achei é a fralda original dela tá muito cheirosa gente essa foto ainda tá colada mas eu sou inocente eu botei outra fralda nela esse dia eu não tô na banho eu não tô dando banho da neném porque tá fazendo frio demais ela tá dando banho agora e ela já tá gripada a gente já tá cirrando só ó aí eu com medo ela passa essa gripe dela mas só como é que é por dentro no corpo esse negocinho era meu era grande na minha cabeça cabe também aí eu minha mãe diminuiu o que é na cordinha e cabe na cabecinha dela agora e cadê? nossa, tô se pedindo tá lá do Uber do Uber não da bolsa é duas dessa aqui é porque é par e duas dessa aqui que não é par tá na bolsa dela de viagem já tava olhando aqui é um sabonetinho tem outro sabonete da mala muito cheiroso muito, 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 muito tem outro sabonete pra dentro esse esse daqui é roxo ai que cheiroso gente tem um sabonete azul lá dentro que eu tô esperando no meu bebê não, eu comprei ainda mas eu tô organizando já as coisinhas que eu sei que o meu vai comprar a guitarra da Nané e toca de verdade ó é isso daqui que também toca essa canela é só tocar não tem que tocar esse três não que caro não comentei e a última coisa acabou é esse leitinho gatinho que tá tudo seco aí eu faço uma dinha pra dar uma boiadinha passando e agora a gente vai prender tudo colocamos o brinquedo na vacina talvez ela queira brincar mais tarde e a fralda no início a gente dá uma fechadinha eu vou deixar de brinquedo fazer outra também esquece de ficar certo ó vai ter uma amassada moço moço que desgrama moço oxi cara pronto fecha não parece um boneco eu vou ir gente vou mostrar pra vocês onde a nenê tá e essa prissinha essa prissezinha tá aqui né só tranquila brincando com o chuchinho um copo tava aqui Maria um copo eu tô cazando gente eu vou me enganar e o telete preto pequeno e essa bolsa essa bolsa tá inchada viu aqui ó eu vou mostrar aqui ó pra vocês deixa eu botar aqui aqui ó o novo quarto da neném que tá uma bagunça porque aquela criança não tem esse bagunça porque aquela criança não vou bagunçar não é meu filho porque tem esse bagunça igual a mel bagunça tem caixa de traque traque aqui tem nenhum traque tem a caixa mas tem deixa eu ver é tem nenhum deixa eu ver deixa eu ver esse travesseiro aqui que era esquisito esse cobertinho aqui é uma blusa minha que eu boto aí aí eu boto aqui assim dobro né a manta essa manta é grande viu olha é que tá dobrada ainda porque ela é maior e a maninha dela original ok eu tô assim um pouco preocupada e eu tô ai não sei que curte e eu fiquei devendo vocês gente esse aqui que é o que veio junto com a minha boneca que eu fiquei devendo mostrar pra vocês porque eu não tava achando mas tava guardado aí isso aqui é gente é tipo uma carta só que eu não tenho ler inglês eu não sei ler inglês não sei não sei inglês eu o máximo que eu consigo ler é pra ser elodar frey da ai que vergonha não sei ó eu vou aproximar vocês leiam aí pra ver se vocês conseguem ler o que que eu tô deixando na minha carta tá provocada não tá dando pra focar ó tá vendo deixa eu dar um pausa vídeo aí ó pronto né tá deu tempo tempo aaa isso aqui tem a minha atrás de português eba deixa eu ver é olá que tá certo aqui é elô que acho que é olá também olá querido amigo note que a cor profunda é fácil de ser marcar na boneca quando a boneca ou a roupa está um pouco molhada por favor mantenha a boneca e a roupa seca sempre compre roupas de cor clara para boneca para boneca as bonecas para evite a boneca seja manchada obrigada pela sua cumprência bem-vindo a nossa loja de novo famoso de novo vamos fazer melhor para você é aqui é tipo em chinês eu acho é inglês português chinês e olha que não olha que fofo a certidão gente como eu amei quando você que vem na casa do começo da minha boneca não chega essa lágrima do meu é muito fofo eu me lembro desde hoje peraí para dar melhorado você está fazendo o oito vermelho muito fofo gente eu amei olha o bebê gente olha até a boquinha a mão gente a mão mãozinha igual a minha gente que sacanagem faz muita humilhação boneco bebê bone marca líder toda criança é melhor presente dado a nós por Deus vale a pena ter os melhores amigos do mundo através deste presente diga as crianças que elas são a riqueza mais preciosa dos seus pais bem-vindo meu amor o nome do bebê Alice Vitória depois eu mostro para vocês eu vou ler aqui Alice Vitória sexo do bebê feminina dado de nascimento ela chegou dia 2 2020 foi 2020 foi 2020 foi nesse mês não foi nesse foi de maio dia 2 de maio dia 3 de 2020 2020 peso do bebê 15 1,50 parece quilogramas não sei ler aqui comprimento do bebê 55 centímetros ano da mãe meu nome é Maria Eduarda né e a cidade de nascimento tá São Deserro né aqui onde eu moro Bahia aqui tem a fabricante da boneca que é E.K.M. Lewis Liu aí essa marca é da marca Baby inspiração da qualidade gostei muito vou mostrar agora pra vocês o meu veio assim bota nos comentários como se eu vejo se veio assim inteiro se veio assim o meu veio aqui peraí gente ligaram aqui a ideia da Bahia da cidade da Vivo do nada meu tava falando ela disse que ele ia falar quanto eu tinha favor sei lá desligou pois é tá demorando bem amor nossa peraí pela estrada fora eu fome só tinha me levarei pisar se espera eu vou a varinha a estrada é longe o caminho é deserto e os obum passei aqui por pé eu fome E aí